Olá, assista a partir de agora a transmissão da oitava sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, realizada no dia 24 de março. Boa tarde a todos. Havendo coro presente, o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Câmara para aprovação à ata da sétima sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Discussão e votação aprovada, data da sessão anterior. Leitura de expediente. Não há, excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processos. Alguma coisa? Sorteio de processos, não? Não. Também não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e conselheiros substitutos. Pela hora. Paral, conselheiro Sérgio Budib. Senhor presidente, apenas para dar ciência, que no processo 3047-2013, que é uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Apiacá, decidir monocraticamente, por citação, 30 dias. E é só. Pela hora, presidente. Paral, conselheiro Sérgio Borges. Presidente, eu quero dar ciência ao plenário e decidir monocraticamente no processo TC 4531-2013, prefeitura municipal de Ibatiba, representação interessada do Ministério Público de Contas, citar os responsáveis pelo prazo de 30 dias. É só. Dociência de decisão monocrática, citação no prazo de 30 dias do senhor José Edson de Souza, apresenta a justificativa referente ao processo, a relatória TEC contábil 46-2014, do processo TC 3066-2013, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Divino São Lourenço, exercício 2012. Citação, quase 15 dias, ao sul Luzimar Meiki, prefeitura municipal de Vila Valério, para que providencie o encaminhamento da lei de diretrizes orçamentais por anual lei orçamentária anual, exercício 2014, referentes aos processos TC 385-2014, TC 393-2014, TC 377-2014, respectivamente no município de Vila Valério. Leitura de acordos e pareceres. Palavra do conselheiro doutor Abudib. Leitura do acordo TC 094-2014, processo TC 6401-2012, representação em face da Prefeitura Municipal de Itarana, regularidades apontadas no convênio 77-2009, firmada pela Prefeitura Municipal de Itarana e governo do Estado, procedimento licitatório, execução de serviços de obra de construção de unidade sanitária, procedência e inconsistências formais, deixar de aplicar multa determinações. E é só, presidente. Conselheiro Sérgio Borges. Aparecer prévio, TC 011-2014, processo TC 2453-2012, Prefeitura de Santa Tereza, prestação de conta anual exercício 2011, responsável, Gilson Antônio de Salles Amaro, acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto no sentido que esse egrédio do Tribunal de Contas emita parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal de Santa Tereza, recomendando a aprovação da presente prestação de contas, apresentada pelo Gilson Antônio de Salles Amaro, Prefeito Municipal de 2011, dando liquidação. É só, presidente. Aparecer prévio, TC 014-2014, processo TC 2517-2012, Prefeitura Municipal de Marcial Florian, prestação de conta anual exercício 2011, Eliane Paz Lorenzoni. Aparecer prévio, pela aprovação com ressalva, determinação arquivar. Acorda TC 096-2014, processo TC 7349-2013, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre 2013, senhora Maria Albertina Menegardo Freitas, relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre, alinhamento da omissão arquivar. Acorda TC 095-2014, processo TC 6724-2013, Câmara Municipal de Atílio e Vivá, com a relatório de gestão fiscal, primeiro semestre 2013, responsável Romildo Sérgio Abreu Machado, saneamento da omissão arquivar. Acorda TC 081-2014, processo TC 7938-2013, Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre 2013, o responsável Marcial Malini Costa, saneamento da omissão arquivar. Acorda TC 080-2014, processo TC 1923-2012, Instituto Previdência do Servidor do Município de Conha, prestação de contas anual, exercício 2011, o responsável José Manuel Monteiro de Castro, regular, quitação arquivar. Acorda TC 079-2014, processo TC 1807-2012, Câmara Municipal de Marechal Floriano, prestação de contas anual, exercício 2011, responsável Aloysio Módulo de Almeida, regular, quitação arquivar. Acorda TC 057-2014, processo TC 7348-2013, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, relatório resumido de execução orçamentária, segundo mês de 2013, saneamento da omissão arquivar. Como tem pedido de defesa oral, eu irei relatar dois processos. Se encontra presente o advogado, referente ao processo 2542-2010, Câmara Municipal de Boa Jesus do Norte, exercício 2009, responsável José Manuel de Medeiros, eu vou ler o relatório. tratam os presentes de relatório de auditoria, objetivando analisar os atos de gestão da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, referente ao exercício 2009, sobre a responsabilidade do senhor José Manuel de Medeiros. Através da ITI nº 797-2010, de folhas 645-665, a 6ª CT sugeriu a citação do responsável para que apresentasse as justificativas que julgasse necessárias frente aos indícios de irregularidades apontadas na citada instrução técnica inicial. Em decisão por mim proferida às folhas 682, acompanhando o posicionamento técnico, votei pela citação do responsável, o que foi acompanhado por meus pares, gerando a decisão preliminar TC 0528-2010, de folha 683. Devidamente citado, o responsável apresentou suas justificativas e documentos, consoante se verifica as folhas 688 a 817. Em estado a se manifestar, o número de estudos técnicos e análises conclusivas, através da ITC 1673-2013, de folhas 820 a 844, após análise dos argumentos e documentos acostados, por responsável assim concluiu. 4.1. Após análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam sobre relatório de auditoria ordinária 92-2010, na Câmara Municipal de Banjo do Norte, relativo ao exercício 2009, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes e desta instrução técnico conclusiva. 4.1. Contratação de assessoria contábil, 4.1. Deficiência de liquidação de despesas, 4.1. Deficiência de ausência de orçamento detalhado, 4.1. Deficiência de contratação de assessoria de juízo, 4.1. Deficiência de terceirização de atividades próprias dos servidores, 4.1. Deficiência de procedimento de estatua na aquisição de combustível, 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. a tramitação do presente processo, foi editado por essa cor de contas a resolução TC 220 de 2010, que alterava o artigo 109 do regimento interno e determinava a tramitação e julgamento em separado da prestação de contas anuais dos atos de gestão consubstanciados nos relatórios de auditoria e outros. Julgar irregular as contas do senhor José Manuel de Medeiros, presidente da Câmara do Espírito Santo de Montes do Norte, no exercício de 2009, pela prática de ato ilegal, precentificado os itens 3.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.4, 3.5, pelo cometimento de infração, que causou o dano injustificado ao erário disposto no item 3.1 e 3.5, condenando o ressarcimento do valor correspondente R$ 40.225,14,00, equivalente a R$ 20.890,04,00, BRT. No sistema regimental, o Ministério Público Especial de Contas, através do parecer número 2040-2013, deu folhas 848-849 da Lava do Procurador, Heron Carlos Gomes de Oliveira, comungando com o posicionamento da área técnica, se manifestou. Pugna, neste momento, por si só, pela irregularidade das contas do José Manuel, de Medeiros, exercício 2009, diante da manutenção dos indicativos com aparelho nas linhas CDEE, sendo devido ao ressarcimento R$ 40.255,00, equivalente a R$ 20.890,04,00, BRT, com base nas infrações dispostas, bem como a aplicação de multos, termos do artigo 6296. Este é o relatório. Passo a palavra ao advogado do senhor José Manuel de Medeiros, doutor Marcelo. Tendo 15 minutos, possível mais de 15 minutos. Obrigado, senhores. Sentindo o senhor conselheiro relator, eminentes conselheiros, eminentes procuradores de contas, venho nesta tarde, a segreda da Carte de Contas, fazer defesa do senhor José Manuel de Medeiros, que após a ITC, ainda restaram algumas supostas irregularidades, as quais eu quero fazer uma rápida explanação para os senhores. Vamos ao item 1.1, com relação à contratação de assessoria contábil, a deficiência na liquidação de despesas. A área técnica, ela entendeu que os documentos que foram levantados junto à Câmara Municipal, foram insuficientes para poder comprovar a efetivação da prestação de serviço, e, consequentemente, a liquidação de despesas. Todavia, estou apresentando aqui, trazendo para que fosse depois juntado, os comprovantes de que todas as notas, além de estarem atestadas, elas relatam o que foi feito para a prestação de serviço, como também tem um relatório de todas as atividades da época que foram feitas, que também estavam, embora não foram juntadas à época. Então, a documentação é farta, com relação a essa liquidação de despesas, razão pela qual eu pugno pela sua, que seja relevada. Foi apontado também que, na licitação que foi feita a contratação da prestação de serviço, de assessoria contábil, houve uma ausência de orçamento detalhado. Eram inúmeros serviços que foram objeto da contratação, mas que não teriam como ser subdividido, não teria como você fazer um serviço com uma empresa, outro serviço com outra, porque é um serviço que são conjuntos. razão essa que não teve como fazer o seu detalhamento. Essa é a questão. Mas que os valores da licitação, que foi feita não só a cotação prévia para fazer o certame, como os valores contratados, são bem inferiores aos que são contratados em diversos municípios do Estado. Vossas Excelências poderão ver, faz parte dos autos, toda a limitação relacionada a publicações de contratos do mesmo objeto em diversos municípios do Estado. O outro item, com relação à contratação de assessoria jurídica, a Aretec não entendeu que estaria sendo feita uma terceirização de atividades próprias dos servidores de carreira. Data máxima vênia, não há esse tipo de procedimento, porque nenhuma das atividades que foram prestadas são serviços de carreira, são tão somente assessoramentos a servidores da Prefeitura, perdão, da Câmara. Então, não tem qualquer correlação entre o que é assessoria e o que é o serviço do servidor de carreira. Então, aqui foi todo apresentado, está constando nos autos toda essa relação. Eu estou, novamente, apresentando aqui serviços que foram feitos, inclusive de revisão, assessoramento à comissão que foi especialmente criada para fazer uma revisão à lei orgânica do município, que hoje, ou na época já estava orçada em torno de 30 a 40 mil reais, e já esse valor não foi pago, já foi uma economia, o ERA deixou de ser onerado nesse valor. Várias ações que tinham um mérito mais aprofundado, ou alguma coisa de maior relevância, também foi feito o tipo de assessoria. Então, não foi os serviços de carreira, os serviços do dia a dia da Câmara. Eram tão somente serviços de assessoria. O item 3, a ausência de procedimento licitatório na aquisição de combustível. Esse aqui é um problema que aconteceu porque a Câmara Municipal, no início de 2009, ela só tinha um veículo. Então, constantemente, e era comum, não se precisava fazer licitação na Câmara, porque o quantitativo de combustível em um ano dava para se fazer dispensa, fazer a coleta de preços nos postos que atendem municípios do Norte e se contratava por dispensa. Sempre foi feito dessa forma. só que no decorrer do ano, mais ou menos, no mês de junho, maio ou junho, a Câmara acabou adquirindo um outro veículo. O veículo primeiro ficou mais usado, ia ser feito, pensou-se fazer, inclusive, uma doação, uma entidade filantrópica da assistência aos idosos lá em Bom Jesus, mas, nesse meio tempo, acabou-se precisando de combustível para os dois carros. Chegou o novo e ainda tinha o velho. Perdão. Chegou o velho. Com o uso do combustível dos dois, verificou-se que necessitaria de fazer uma nova licitação. Uma nova não, uma licitação. Nesse meio tempo, encerrou o contrato que era por dispensa, que foi feito dentro do valor que a lei permite e foi feito tão somente um emergencial enquanto se acabava o certame, porque houve problema na licitação, porque houve impugnação, a licitação transcorreu, todas as documentações estão aqui, comprovando o que eu estou falando. A época, inclusive, aconteceu da equipe da Auditoria do Tribunal de Contas, está presente e acabou sendo objeto, inclusive, de indagação se aquela situação poderia continuar, se teria que encerrar o certame, fazer um novo, anular, mas eles foram muito solícitos, atenderam, inclusive foi buscado orientação junto ao próprio promotor de justiça, que a época também dava muito suporte à Câmara. Então, ou seja, esse entrave no processo licitatório acabou tendo que fazer um contrato emergencial para que se suprisse a Câmara e não parasse as atividades da Câmara. Mas foi tão somente naquele período. Tanto que o contrato, se não me engano, foi feito por 60 dias e com 50 dias já tinha encerrado o contrato, porque já tinha um novo já podendo em vigência. Então, não houve essa questão, foi uma interpretação equivocada, penso eu. E o procedimento licitatório ocorreu, está aqui toda a cópia dele toda, foi publicado e foi executado dentro do que determina a lei. Realização de despesas sem comprovação de interesse público. Um dos itens, um dos sub-itens desse item 4 trata-se de multa de trânsito. Por um equívoco, o presidente da Câmara, o então presidente da Câmara, José Manuel de Medeiros, acabou pagando uma multa de trânsito que ele havia sofrido usando o veículo da Câmara. Mas essa situação, ele mesmo já reconheceu, depois de ter sido citado, ele já reconheceu, ele mesmo já fez recolhimento ao horário devidamente atualizado com o índice do próprio VRTE, já tem que estar aqui a comprovação também, estou trazendo aqui a comprovação que ele já fez e o recolhimento dessa multa. Então o horário aqui já foi ressarcido. Publicação em revistas. No interior é muito comum se fazer publicidade em dias festivos do município, do município vizinho, de dia das mães, dia dos pais e festas natalistas de ano novo. A Câmara também faz esse tipo de publicidade. Não é autopromoção, salvo o melhor juízo. Temos comprovação aqui que não estava fazendo autopromoção de quem quer que seja, muito menos do gestor. Então eu gostaria só que vocês relevassem que essa corte relevasse essa situação, porque é uma coisa comum e não tem, vocês poderão ver que não tem qualquer menção que é o vereador tal, ele fez alguma coisa. não. Então somente mensagens de cunho institucional. Com relação ao outro sub-item, diárias, foi alegado que as diárias não tinham interesse público. Vossas Excelestes poderão ver que em todos os comprovantes, eu trouxe cópia de todos os processos, todos eles estão estampados e explícitos em interesse público. Em todos eles, os vereadores e o próprio ex-gestor todas as vezes vieram em busca de alguma coisa de interesse público, seja do município, seja da Câmara, mas sempre buscando alguma coisa de interesse público. Então, diante dessas alegações, eu peço a essa Casa que analise com a mais profunda parcimônia e ajude essa situação para reconhecer um gestor que foi um exemplo na Câmara de Mônios do Norte, onde fez toda uma reformulação e fez, durante o período dele todo, uma economia que ficou como um registro, como um marco na Câmara Municipal de Mônios do Norte. Então, essa foi a minha palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Boa tarde. Vou deferir a juntada dos documentos, das notas taquigráficas e vou adiar o processo. O processo seguinte, também, do mesmo gestor e também do mesmo advogado, é o processo 28.63-09, apenso 5575-09. É uma representação em face da Câmara Municipal de Mônios do Norte, exercício 2008. Responsável, José Manuel de Medeiros. Vou ler o relatório. tratando os presentes autos de representação formulada pelo Ministério Público Estadual, dando conta de possíveis irregularidades no pagamento de gratificação por termos de serviço aos servidores da Câmara Municipal de Mônios do Norte. A quarta controladoria técnica, as folhas 189-202, constatando irregularidades no pagamento de gratificação por termos de serviço aos servidores do Poder Legislativo Municipal de Mônios do Norte, sugeriu a citação do responsável. devidamente citado, o responsável apresentou suas justificativas, bem como documentação às folhas 219-260. Estava-se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, NEC, elaborou o ITC 1346-2013 e folhas 261-266, assim concluindo. Por todo o exposto e com base no artigo 99 da Lei Cumprimentar Estadual 621, sugere-se que seja reconhecida a procedência da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades. 2.1.1, pagamento irregular de gratificações de termos de serviço ao servidor da Câmara Municipal do Poder Legislativo do Norte. Responsável, Zé Manuel, 2.2, estuposto diante do preceituado o artigo 7.9 da Resolução TC 18202, concluir se opinando por 2.2.1, rejeitar as razões de justificativos apresentadas pelo senhor José Manuel Medeiros em razão da irregularidade disposta do item 2.1.1 desta instituição técnica conclusiva, sugerindo a aplicação de multa pecuniária ao responsável com a paro do artigo 62 da Lei 32.93 na forma do artigo 96.2.2, sugerir que seja expedido o ofício da Prefeitura no sentido de obter informações a respeito da quitação total do ressarcimento. Por fim, sugere-se que seja dada ciência ao signatário da representação do teor da decisão final a ser proferida conforme preconiza o artigo 91 da resolução TC 182.2002. Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial de Contas através do parecer 28609, da lado doutor Heron, Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou na íntegra o posicionamento técnico. As folhas 274.275, o senhor José Manuel Medeiros requeriu através do seu patrônio a realização de instituição oral. É o relatório. Passo a palavra ao doutor Marcelo. Ministro Conselheiro Ator, Ministro Conselheiros, advogador de geral de contas, essa defesa do senhor José Manuel é uma situação que aconteceu no município, na Câmara de Bones do Norte, em que os servidores da casa, os comissionados efetivos, aproveitando de uma auditoria do próprio tribunal que estava lá, buscou um entendimento junto aos técnicos que estavam lá, junto com a assessoria contábil à época, e verificaram que existia um direito de uma vantagem que nunca tinha sido concedido, porque achavam que era tão somente para o Poder Executivo. mas a própria lei estendia ao Legislativo, mas ninguém nunca procurou, e aquilo estava em um período pré-eleitoral. E do cálculo que foi feito lá, junto à assessoria, até os próprios técnicos acabaram ajudando até a verificar, acabou-se cometendo um equívoco, em que, na hora de fazer o cálculo, buscou-se a data da investidura do cargo e não a data da sanção da lei. Passado aquele período ali, o cálculo estava lá, foi feito o pagamento, mas aquilo surgiu um burburinho na rua, porque a Câmara estava jogando dinheiro fora, estava pagando dinheiro que não era devido e tal. O Ministério Público pediu informações à Câmara, prontamente foi atendido, foi informado, e assessorido do Ministério Público Estadual. Verificou que existia um erro de cálculo. Parte daquele direito não era devido. E ajuizou, não deu nem tempo nem de qualquer notificação, foi lá e ajuizou a ação civil pública. Ao ser citado, aliás, primeiramente, ao ser intimado, tão logo que tinha tomado conta e ia ser intimado ao Tribunal de Contas, o próprio ex-presidente, gestor à época, passou essa informação para os servidores e imediatamente todos autorizaram que fosse descontado o valor e devolvido imediatamente aos cofres da Câmara Municipal. Sabendo disso, foi feito um TAC junto ao Ministério Público, buscou-se um entendimento até com o Ministério Público, foi feito um TAC. Esse TAC foi firmado entre a presidência da Câmara, que também era pelo gestor, pelo promotor, na época, doutor Veraldo Macedo Miranda. Esse recurso foi totalmente ressarcido. O juiz, à época, homologou o TAC, foi feito o ressarcimento e eu estou apresentando nessa data e peço a juntada cópia do TAC, cópia da autorização de cada servidor que fizesse o desconto com seu valor individualizado, a sentença homologando, a certidão de trânsito de julgado e a declaração do setor responsável contábil da Câmara informando que foi ressarcido integralmente o valor. Portanto, o erário aqui não foi, em momento algum, sofreu dano porque tão logo verificou-se o erro, o equívoco foi integralmente ressarcido. Razão pela qual eu peço essa corte para que releve essa denúncia que foi feita e que julgue pela improcedência da mesma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Defiro a juntada e as notas TAC gráficas e retiro o processo de pauta. Da mesma forma, quero fazer uma retificação, vou retirar o primeiro também. o que eu falei é de é, mas é retirar. Prosseguindo, palavra com o conselheiro Sérgio Abudib. Sr. Presidente, senhoras e senhores, inicio relatando do processo 3055-2013. É uma prestação de contas anual referente exercício 2012 do Fundo Municipal de Saúde de APAC. e estou acompanhando o entendimento técnico, bem como parecer ministerial da lábora do eminente procurador doutor Luciano Vieira, votando as contas como regulares, dando a devida quitação e posterior arquivamento. Processo a seguir, 404-2014, uma representação em faça da Prefeitura Municipal de Soretama. Estou acompanhando a área técnica em deferindo a medida cautelar pleteada e votando para que os autos caminhem no rito ordinário. O processo 986 há uma divergência. É uma consulta oriunda da Câmara Municipal de Muniz Freire. A área técnica vota pelo não conhecimento em face da ausência do parecer da área jurídica. O eminente procurador doutor Luciano Vieira sustenta parecer notificando a parte para encaminhar o parecer em 30 dias saneando portanto o processo. Esta corte por diversas vezes teve este procedimento. Eu estou acompanhando o entendimento do Ministério Público em face da divergência. Devo a palavra à Vossa Excelência. Processo em discussão. votação. Acompanho o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Acompanho o relator também. Prossiga, senhor. Presidente, este também é o caso do processo 987 2014. É uma consulta também da mesma Câmara e a divergência é a mesma já relatada. Também parecer da lava do eminente procurador doutor Luciano Vieira. Eu estou acompanhando o Ministério Público notificando o prazo de 30 dias. Eu acho que podemos acompanhar. O processo a seguir é uma prestação de contas anual da Câmara Municipal de Pancas. Processo 1419 2011. Eu vou ler o voto. área técnica e Ministério Público parecer da lavra do eminente procurador doutor Luciano Vieira são pela votação de contas irregulares. eu estou entendendo que é o caso da aplicação do artigo 87 parágrafo segundo. Estou votando pela notificação 30 dias para que recolha o débito de 5.959.49 VRTE e informando ao gestor que o pagamento integral transformará a votação como regulares com ressalva. esclareço que a irregularidade foi com relação à extrapolação do limite de subsídio de vereador em face da presidência da Câmara exercida. da uma pequena divergência de engaminhamento eu estou acompanhando parcialmente o Ministério Público e a área técnica com relação ao ressarcimento e estou aplicando o artigo 87 parágrafo segundo da lei 621 dando prazo para recolhimento do débito e faça a divergência que eu vou falar a silêncio processo em discussão em votação acompanhe o relator conselheiro Sérgio Borges presidente eu também acompanho o relator mas aqui está escrito que o exercício é 2010 o exercício é 2010 o processo é de 2011 ok prossegue doutor Sérgio o processo a seguir senhor presidente 21 27 2012 a prestação de contas anual referente a câmara no expério de São José do Calçado exercício 2011 a área técnica e o ministério público entenderam como irregular a prestação de contas o ministério público esclarecendo o parecer da lá o dominante procurador doutor Luciano Vieira em face da irregularidade de abertura de créditos adicionais mediante portaria do poder legislativo de forma que entenderam que fosse julgado irregular a prestação de contas aplicando multa ao responsável e determinado ao presidente do legislativo que se abstém de proceder a abertura de crédito mental em afronto ao artigo 7.042 da lei 4.320 vou fazer a leitura não tenho como justo macular as contas de gestores que tenham primado pela preservação do interesse público cumprindo limites legais e constitucionais que tenham incorrido em erros formais que não denotem dolo má-fé ou prejuízo horário que possam ser corrigidos em exercícios futuros tendo votado diversas vezes nesse sentido no caso em tela não me parece justo nem razoável muito menos lógico considerar irregulares as contas de um gestor que apresenta uma economia orçamentária da ordem de 538.695,76 cuja despesa total pessoal em cargo correspondeu a 3.3% em relação a um limite de 6 cujos gastos com subsídios vereadores corresponderam a 1.66% em relação a um limite de 5 e um gasto individual com subsídio de vereadores e da ordem de 3.700 que quase equivale ao limite de 3.715 apenas em função do gasto total do poder legislativo estou ultrapassado o limite por ínfimos 9.459 a meu sentir é uma questão de bom senso ou seja cumprindo o limite pessoal em cargos limite de gasto individual bem como ausência de mineração adicional ao presidente da câmara e não cumprimento do gasto total da ordem de 9.460 mas parece um acidente de percurso do que provavelmente uma inflação com irregularidade das contas como um todo tal importância insta ressaltar para que se tenha exata noção do que está sendo discutido equivale a 1.04 do limite máximo permitido do gasto poder legislativo exceto inativos e 1.76% da economia orçamentária oportunizada pelo gestor lembro que em situações excepcionais derivadas da aplicação do princípio das significâncias a corte de contas tem relevado a regularidade de natureza contábil especificamente no tocante a não observação de limites legais e constitucionais conforme demonstrado no processo TC 2184 1576 1906 e 1765 todos os de 2011 retorragindo o exercício 2008 podemos perceber que a perspectiva da Câmara tem um histórico favorável sendo suas contas julgadas regulares com ressalva naquele exercício e regular no exercício 2009 e 2010 no mesmo passo analisando a evolução de receitos tributários e transferências de impostos base de cálculo para a limitação do gasto do poder legislativo exceto inativos temos o seguinte 4 2008 10 milhões 465 1250 reais e 11 centavos 2009 esse número cresce 17.59% passando para 12.306.458 reais e 24 centavos em 2010 há uma redução de 0.24% em 2011 um incremento de 5.44% o cenário acima evidenciado demonstra evolução média na base de cálculo da ordem de 7.59% percebe-se que o gestor projetar um incremento na ordem de 655% não pode ser considerado imprudente ou negligente por ter ultrapassado a expectativa de incremento ligeiramente acima uma vez que o mesmo procurou-se manter abaixo da média antes de julgar a arte de julgar consiste dentre outras de se colocar no lugar do outro considerando o contexto no qual está inserido bem como os anseios expectativas e ferramentas do que dispõe no caso concreto eu percebi que este utilizou critérios coerentes de forma prudente e a margem de erro perfeitamente aceitável no mesmo sentido o conselheiro Taufner destacou em seu voto no processo 1315 Câmara Municipal de Marilândia que o plenário desta corte recentemente decidiu por unanimidade afastar idêntica irregularidade dos autos do processo do TC 1899-2011 no mesmo limite considerado no acordo do TC 233 de relatoria do conselheiro substituto Pérez com relação aos créditos adicionais entendemos que o não cumprimento da lei é minimizado uma vez que o orçamento foi suplementado sem todavia alterar o seu montante inicial uma vez que a suplementação foram iguais às anulações parciais procedidas ressalto que esse posicionamento não objetiva criar lacunas para o não cumprimento da lei trata-se apenas uma decisão que pretende respeitar os princípios da equidade proporcionalidade e razoabilidade sempre voltados em prol do interesse público no caso específico economia orçamentária e respeito aos limites legais e constitucionais sendo assim discordando da área técnico ministério público de contas o ato de sentido considerar regulares com ressalvas da prestação de contas da Câmara Municipal de São José do Calçado em 2016 de 2011 sob a responsabilidade do senhor Joaquim Geraldo Teixeira Muzi tendo em vista que a irregularidade apontada não tem o condão de macular as contas ora analisadas uma vez que evidencie impropriedade ou falha de natureza formal que não caracteriza dolo ou prática de gestão ilegal ilegítimo ou antieconômico o que representa injustificado no horário conforme dispõe o artigo 84.2 da lei complementar 621 voto também no sentido que seja expedida a determinação sugerida pelo Ministério Público e área técnica ao gestor responsável que lhe suceder que observa o disposto no artigo 42 da lei 4.320 a qual dispõe sua abertura de créditos adicionais é com o voto após o trânsito arquive-se em fato da divergência do voto a palavra a excelência haver divergência processo em discussão em votação acompanha o relator eu também acompanho o relator continuo-se doutor Sérgio presidente processo a seguir 1179 de 2014 é um relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul eu estou votando pela emissão de parecer de alerta em face de descumprimento de metas fiscais da mesma forma o processo 201 2014 este é um relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2013 da Prefeitura Municipal de Soretama também emissão de parecer de alerta em fase do não atingimento das metas fiscais e é só senhor presidente conselheiro Sérgio Abudib relatou os seguintes processos 3055 de 2013 regular arquitação 404 de 2014 indeferir medida cautelar tramitação dos autos sobre o rito ordinário processo 986 de 2014 notificar 30 dias processo 987 de 2014 notificar 30 dias processo 14 19 de 2011 notificação 30 dias recolhimento débito processo 20 27 de 2012 regular com ressalva e determinação processo 1179 de 2014 emissão de alerta processo 201 de 2014 emissão de alerta continuo meus processos processo 6878 de 2012 apenso 39 40 de 2013 fiscalização ordinária auditoria de 2006 de 2011 prefeitura municipal de Vila Valério acompanhando o entendimento da área técnica voto voto pela citação de Edici Felipe prefeito municipal de Vila Valério Luciano Petzener diretor de escola Haroldo Capiche diretor de escola e outros para de 30 dias para que apresenta justificativo que julgarem pertinentes em razão dos indícios de irregularidades e ou de ressarcimentos apontados na instrução tecnicial voto ainda pela convenção dos autos em tomada de conta especial nos termos do artigo 115 combinado com o artigo 57 da lei 6.2.1 2012 processo 2245 2013 é uma representação prefeitura municipal de Rio Novo do Sul acompanhando entendimento da área técnica voto pela citação de Estevam Antônio Fiore prefeito municipal IRBES Instituto de Gestão Pública Walter Paulino Rosseto Secretário Municipal de Finanças e Ana Cristina Silva Fernandes contadora para que no parado de 30 dias apresente a justificativa que julgarem pertinente em razão dos indícios de irregularidades do ressentimento da ponta gestão tecnicial ITI 6 7 2014 voto ainda pela conversão dos autos em tomar de conta especial nos termos do artigo 115 conselheiro Pimentel relatou os seguintes processos 2542 retirado de pauta poder defesa oral 6878 convertei em tomar de conta especial processo 286309 sustentação horária retirada de pauta processo 2245 2013 convertei em tomar de conta especial palavra com o conselheiro Sérgio Borges Sr. Presidente Srs. Conselheiros ou representantes do MP de contas processo 8466 2013 procedência Câmara Municipal de Ibatiba representação em face da Prefeitura Municipal de Ibatiba exercício 2013 interessado Câmara Municipal de Ibatiba responsável Marcos Rodrigo Amorim Florindo trata tratam os autos de representação protocolada nessa corte de contas pelo Sr. Marcos Rodrigo Amorim Florindo vereador encaminhando o relatório final da CPI que apurou possíveis irregularidades na arrecadação e utilização de recursos do PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar pela Prefeitura Municipal de Ibatiba Bem como a documentação comprobatória dos trabalhos realizados pela Comissão em análise inicial a sexta Secretaria de Controle Externo As Folhas 27 e 28 Pós-exame do relatório e dos anexos encaminhados observou a existência de possíveis irregularidades que poderiam ser objeto de análise visto a competência deste Tribunal Tribunal Entretanto que o fato de a Câmara Municipal de Ibatiba ter rejeitado os encaminhamentos propostos pela CPI importaria afastamento da competência deste Tribunal As Folhas 31 e 33 O Ministério Público de Contas apresentou argumentos no sentido de que a utilização indevida de máquinas agrícolas e veículos adquiridos com recursos do Pronaf atrairia a competência desta Corte de Contas posto que tais bens estariam incorporados ao patrimônio do município e afetados as finalidades públicas locais pugna para que seja determinado ao atual gestor instalação de procedimento visando apuração dos fatos acerca da competência deste Tribunal de Contas para apreciação do caso de trazer da baila o Tribunal de Contas da União em julgado recente se posicionou da seguinte forma acordo um TCU 140 2014 primeira Câmara competência do TCU convênio e congêneres patrimônio da entidade convenente dados e bens públicos municipais adquiridos ou realizados com recursos da União ocorrido após incorporação ao patrimônio do município não são da competência do TCU pois não afeta o erário federal deve ser levado ao conhecimento das instâncias de controle locais em outros termos estabelecer o TCU que a utilização indevida pelo município de bens adquiridos com recursos provenientes da União deve sim ser levado ao conhecimento do Tribunal de Contas no entanto ao conhecimento do Tribunal de Contas local assim afastada a suposta incompetência e prosseguindo com o procedimento descrito no artigo 152 capítulo da resolução resolução TC 261 2013 observa-se que cabe autoridade administrativa competente diante de ilegalidade que resulte em eventual dano ao erário adotar medidas que culmine a caracterização ou elisão do dono do dano diante de todo o exposto acolho o posicionamento do parquê especial de contas e voto nos seguintes termos pela instauração de procedimento administrativo pelo atual gestor do município de Mativa visando a apuração dos fatos e a caracterização ou elisão dos supostos danos narrados nesta representação processos o processo seguinte pela ordem só salvo engano a câmara municipal não desejou prosseguir com a CPI alguma coisa com relação a isso tem um motivo por que que não ela encaminhou o relatório da CPI que apurou irregularidades na arrecadação e encaminhou pela arrecadação e utilização do pronave pela prefeitura municipal eu vou acompanhar com a silêncio ok processo seguinte o conselheiro Sérgio a questão de uma divergência entre a Aratec e o Ministério Público de contas existe uma divergência tem que colocar o processo em discussão e em votação ok porque o Ministério Público acompanha diverge da área técnica área técnica pelo não conhecimento Ministério Público pela apuração o conselheiro está acompanhando e eu também vou acompanhar ok eu acompanho também consiga o conselheiro Sérgio o processo seguinte 1937 2012 que é prestação de contas de 2011 da Câmara de Bom Jesus do Norte a responsável é Silvia Regina Barreto Tavares eu vou adiar para a próxima sessão próximo é o 2277 barra 2012 Apenso o 1329 2012 Prefeitura de Bom Jesus do Norte prestação de contas exercício 2011 responsável Adson Adson Azevedo Salim Trata-se os presentes altos da prestação de conta anual da Prefeitura de Bom Jesus do Norte referente ao exercício 2011 sobre a responsabilidade do senhor Adson Azevedo Salim examinando-se o teor do relatório técnico contábil é ITC 139 2013 ITI 414 2013 e ICC 231 2013 e Instrução Técnica Conclusiva ITC 6779 2013 e PPJC 692 2014 demonstrado que da análise contábil relativa a esse 2011 foram observados e cumpridos os limites constitucionais mínimos de gastos com remuneração dos profissionais do Magistério Ações e Serviços Públicos de Saúde e foi observado o limite máximo de despesa com o pessoal estabelecido na lei complementar 101 2.000 lei de responsabilidade fiscal porém da justificativa apresentada e os documentos acostados aos autos em razão da decisão preliminar TC 61 2013 não foi suprimido o seguinte fato constante da instrução contábil conclusiva ICC 231 2013 instrução técnica conclusiva ITC 67 79 2013 valor recebido da dívida ativa muito aquém do saldo da dívida inscrita base legal artigo 14 da lei complementar 101 2000 artigo 75 76 e 77 da lei federal 4.320 64 artigo 32 caput e 45 parágrafo segundo da constituição estadual e artigo 37 caput da constituição federal faço ao exposto concordando com a área técnica e com o ministério público voto nos seguintes termos a sejam afastadas quaisquer irregularidades relativamente a análise contábil uma vez observado e cumprido os limites constitucionais mínimos e observado o limite máximo de despesa com o pessoal estabelecido na lei complementar 101 2000 lei de responsabilidade fiscal concluindo pela regularidade contra os demonstrativos contábeis e financeiros na forma do RTC 139 2013 b que seja mantida a seguinte irregularidade valor recebido de dívida ativa muito aquém do saldo da dívida inscrita base legal artigo 14 da lei complementar 101 2000 artigo 75 76 e 77 da lei federal 4.320 64 artigo 32 capo de 45 parágrafo segundo da constituição estadual e artigo 37 capo da constituição federal c seja expedida a recomendação ao gestor do município de bom jesus do norte no sentido de obter resultados expressivos no recebimento de dívida ativa em face ao saldo elevado da dívida do município por fim voto no sentido que seja emitido parecer prévio recomendando a câmara municipal de bom jesus pela rejeição das contas referente ao exercício 2011 sobre a responsabilidade do senhor artes azevedo salim prefeito do município de bom jesus no período em razão das irregularidades então mantida nessa decisão é o voto vistas vistas do processo conselheiro sérgio é só conselheiro sérgio borges os seguintes processos 8466 2013 instalação do processo administrativo visando a apuração dos fatos processo 1937 2012 adiado processo 2277 2012 vista com o conselheiro sérgio abudi palavra com o conselheiro substituto joão luiz cota novati senhor presidente senhoras senhores processos de admissão no tribunal de justiça do estado espírito santo todos pelo registro as admissões de andré luiz solto tavares juliana silva coelho vanessa da silva machado diego de jesus e lúcia elena cardoso processo de aposentadorias do instituto de previdência dos servidores do estado espírito santo pelo registro as aposentadorias de sebaxão soares aleluia arnaldo martins de atai de filho josilda santos nascimento do instituto de previdência dos servidores do município vila velha aposentadoria de joversino ferrari registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior do instituto de previdência dos servidores de vitória registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior interessado sayonara pignaton franciscone porto maria das graças da conceição bastos ainda do instituto de previdência dos servidores do município de vitória aposentadorias pela regularidade da revisão tornando parcialmente subsistente decisão anterior interessados umberto neves juraci fernando dos santos da prefeitura municipal de vitória aposentadoria de josé martins ribeiro registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior do instituto de previdência dos servidores do estado espirito santo aposentadorias registro aposentadoria de judite caliman moresc nelson coser marli carvalho lima boso jacobson marilza paneto bronioli do instituto de previdência do município da serra aposentadoria de eunice barroso pereira registro do instituto de previdência dos servidores do estado espirito santo reserva remuneradas também pelo registro de paulo henrique fernandes fernandes martins e de antônio vicente zanardi é só que o que o que o foi relatado pelo conselheiro substituto joão liso cotalavate palavra com o conselheiro substituto eduardo pereço ser presidente processo de aposentadoria prefeitura municipal de vitória registro de floripes cardoso da silva maria dulce fernandes afonso instituto de previdência dos servidores do estado espirito santo registro da aposentadoria de áurea de azeredo moreira marlene alvarenga pelissari maria aparecida de araújo adessi pereira de abril instituto de previdência dos servidores do município da serra aposentadoria pelo registro da aposentadoria de dione ribeiro de menezes e de carmelita ferreira lucas instituto de previdência dos servidores município de ibirassu registro da aposentadoria de maria conceição batista cardoso instituto de previdência assistente dos servidores município de linhares registro da aposentadoria de jonas bandeira lima instituto de previdência e assistência dos servidores de município de vila velha pelo registro da aposentadoria de elza de oliveira lima instituto de previdência dos servidores do estado espirito santo registro da pensão de olda nunes de oliveira e de joão vitor resende toledo oliveira instituto de previdência dos servidores públicos município de cariacica registro da pensão de rosa sulat rangel instituto de previdência e assistência dos servidores do município de vitória registro da pensão de mafalda condé condote coutinho e é só seu presidente o resultado da forma relatada pelo conselho de substituto eduardo perez nada mais havendo a tratar vou declarar encerrada a presente sessão antes porém convoco para a próxima que será ordinária ser realizada no dia 2 de abril quarta-feira a hora regimental está encerrada a sessão a a a a a a a a